Eu quero justiça pelo meu filho, ele nunca, ele nunca fez nada pra ninguém, pra poder alguém chegar e arrancar ele de mim. Qual é a medida para a dor de uma mãe que perde seu filho? Luciana perdeu John de 21 anos no dia 22 de janeiro. O abraço da filha, que também chora, é o único conforto que elas encontram. Preste muita atenção nessa história que nós vamos te contar. A história de um jovem de apenas 21 anos. Tinha toda uma vida pela frente, mas foi assassinado na cidade de Jaraguá. O nome dele é John Kennedy e ele tinha 21 anos. No dia 22 de janeiro desse ano, John Kennedy foi esfaqueado e veio a óbito lá na cidade de Jaraguá. Ele saiu do trabalho num sábado, porque ele trabalhou o dia todo, e foi pra casa de uma amiga. Na porta da casa dessa amiga, ele foi esfaqueado. Um homem chegou por trás de John Kennedy e lhe deu uma facada. Ninguém entendeu o que havia acontecido naquele dia, porque John Kennedy, na cidade de Jaraguá, era um jovem muito conhecido e era amigo de todos. Não tinha envolvimento com crime. Era uma pessoa boa, segundo a família. John Kennedy, mesmo depois de sofrer o golpe de faca, conseguiu correr por cerca de 300 metros, até chegar a uma distribuidora de bebidas, porque ele conhecia o dono dessa distribuidora. Mas John Kennedy não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou falecendo lá, no meio da rua, na porta dessa distribuidora. Passado algum tempo de investigação, a polícia conseguiu identificar o suspeito desse crime. O nome dele? Matheus Tubertino Félix da Fé. Mas esse homem continua desaparecido e a polícia civil de Jaraguá está investigando para descobrir aonde ele está escondido. Com o coração partido, Luciana relê as últimas mensagens que trocou com o filho, através de um aplicativo. Ingrid, irmã de John, lembra dos últimos momentos antes da morte do irmão. No dia que aconteceu, eu fui na casa do meu pai procurar ele para vir arrumar uma tomada na minha casa. E meu pai não estava. E eu cheguei em casa, liguei para o meu pai, já era por volta de umas sete da noite, e falei para o meu pai vir arrumar aqui em casa. E meu pai falou, minha filha, eu estou tão cansada, amanhã cedo eu vou. O John não chegou e não, ele saiu para ir na sua casa. Eu falei, não, o pai não chegou não, mas o portão daqui de casa está aberto, porque eu estou organizando algumas coisas, se ele chegar está aberto para ele entrar. E nisso passou que ele não chegou aqui em casa. Por volta de umas nove e meia, nove da noite, me ligaram falando que tinha acontecido uma tragédia, e não tinha falado com quem era ou com o que era. Aí me levaram até o local, foi onde eu descobri a pior dor da minha vida, que foi perder o meu irmão. Para a mãe, o que resta depois de toda essa situação é dor, sofrimento, tristeza e as boas lembranças que tem do filho. A sociedade quer justiça, enquanto escuta o choro de mais uma mãe. Isso aqui é o coração de uma mãe que está despedaçado. Vocês não têm noção do que é o meu coração tão sangrado.